Fala pessoal, aqui é o Carlos e hoje é o dia, acho que é da terceira, né? Terceiro dia da gravação de uma página por dia do livro The Secret, O Segredo. Vamos lá. O que é o segredo? Bob Proctor, você realmente está se perguntando o que é o segredo? Eu vou lhe contar como passei a entendê-lo. Todos nós lidamos com um poder infinito e nos guiamos exatamente pelas mesmas leis. As leis naturais do universo são tão precisas que não há dificuldade em construir espaçonaves. Podemos enviar pessoas à lua, marcando a hora do pouso, com a precisão de frações de segundo. Onde quer que você esteja, Índia, Austrália, Nova Zelândia, Estocolmo, Londres, Toronto, Montreal ou Nova York, todos lidamos com um único poder. Uma única lei, a atração. O segredo é a lei da atração. Tudo que entra em sua vida é você quem atrai por meio das imagens que mantêm em sua mente. É o que você está pensando. Você atrai para si mesmo o que estiver pensando em sua mente. Cada pensamento seu é uma coisa real, uma força. Prentice Mulford, 1834-1891. Os maiores mestres de todos os tempos revelaram que a lei da atração é a lei mais poderosa do universo. Poetas como William Shakespeare, Robert Browning e William Blake recitaram-na em seus versos. Músicos como Ludwig van Beethoven expressaram-na em sua música. Artistas como Leonardo da Vinci representaram-na em suas pinturas. Grandes pensadores, entre eles Sócrates, Platão, Ralph Waldo Emerson, Pitágoras, Sir Francis Bacon, Sir Isaac Newton, Johann Wolfgang von Goethe e Victor Hugo partilharam-na em seus escritos e ensinamentos. Seus nomes foram imortalizados e sua existência lendária sobreviveu aos séculos. Religiões como o hinduísmo, as tradições herméticas, o budismo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo e civilizações como as dos antigos tabilônios e egípcios transmitiram-na por meio de seus escritos e histórias. Registrada através das eras em todas as suas formas, a lei pode ser encontrada em textos antigos ao longo de todos os séculos. Ela foi gravada em pedra em 3.000 anos antes de Cristo, muito embora algumas pessoas cobiçassem esse conhecimento. E de fato o cobiçaram. Ele sempre esteve lá para ser descoberto por qualquer um. A lei começou nos primórdios dos tempos. Ela sempre existiu e sempre existirá. É a lei que determina a completa ordem no universo, cada momento de sua vida e cada coisa que nela você vivencia. Não importa quem você é ou onde está, a toda poderosa lei da atração, da forma a toda sua experiência de vida, ao ser posta em ação pelos seus pensamentos. Muito bem pessoal, terminamos aqui na página 11 e amanhã eu leio mais uma página. Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei. Comenta aí o que você está achando, sugestões, tudo mais, dúvidas. Se inscreve no canal, ative o sininho para estar seguindo a série. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas se você achar interessante. Tenho certeza que elas vão gostar. Eu estou aqui passando a ideia de consistências. Você tem que focar na consistência. E aí, uma forma de você garantir que vai ser consistente é fazendo um pouquinho por dia. Nunca fazer mais do que aquilo que parece ser trabalhoso. Ok pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o fim e até o próximo vídeo. Tchau.